e o campista ofensivo, o Fortaleza negocia com o Luquinhas, do New York Red Bulls dos Estados Unidos. O jornalista Tiago Brandão, do território MLS, analisou o estilo de jogo e como o atleta pode render no Leão. Para o Fortaleza é um acerto grande. Não dá para analisar a nível de futebol brasileiro, porque ele nunca jogou aqui profissionalmente, mas, usando a MLS, é um jogador que pode ser referência técnica do Fortaleza, definiu Tiago. O jornalista comentou ainda a parte técnica e facilidade do meia na construção de jogadas. Ele teve muito destaque no futebol polonês. Isso chamou a atenção do scout do grupo Red Bull, achou o atleta e levou para os Estados Unidos. Ele chegou em 2022 e foi um destaque forte e imediato. Tem as características daquele meia mais antigo, um meia direita ou meia esquerda que não é necessariamente um velocista o tempo inteiro, que cadencia mais o jogo, tem bom passe e um bom drible curto. É um atleta com muita técnica, com muita facilidade para construir. Segundo informações, o Fortaleza sondou a situação do atacante Bernard. Mais o jogador está com conversas avançadas com o Atlético Mineiro, o Palmeiras também monitora o jogador de 31 anos. O atleta tem contrato com o clube grego até junho deste ano e já pode assinar sem custos com qualquer outra equipe. Ele chegaria ao novo time no meio da temporada. A tendência é que o jogador escolha o Atlético. A reportagem também soube que Bernard tem uma identificação muito grande com o time mineiro por ser cria da base da equipe. Então é isso aí galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.